Romero? Excelentíssimo senador, tudo bem? Gente, o Jucá do Grande Acordo Nacional com o Supremo, com tudo. E aí, senador, tudo bem? Especialista em Acordo Nacional. Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência? Para a reforma trabalhista? Para a MP? Para a PEC? Para a Emenda Constitucional que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos? Educação? Saúde? Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta para a gente, seu Jucá. Recuperando para o senhor. O senhor conseguiu estancar a Lava Jato? Foi? Sapou seus amigos, canalhas? O senhor tem vergonha? Vai acabar o seu sossego. O seu sossego vai acabar. Quer viajar? Vai viajar com um jatinho particular. O senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha? Está na mídia. O senhor deveria ter vergonha de citar qualquer nome? O senhor protege corruptos. O senhor tem corruptos de estimação. Está recuperando o Brasil. Estão com a sangria? Acabou o seu sossego. Acabou, gente. Fechou só para vocês saberem que a gente está na presença do Excelentíssimo. É uma honra. Valeu. Valeu, gente.